Não, não, você não vai dar a sua amor. Não, 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 não. Não, 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 eu não vou deixar. Quando você viaja muito, quando você volta... Faz barulho. Faz barulho. Antes de entrar, faz barulho, antes de entrar em casa, pra não se surpreender. Por favor. Se ferrou. Tchau. Tchau. Ele gostou. Ele gostou, ele gostou da piada. Olha lá, ele gostou, ele gostou. Ele gostou da piada. Ele vai usar, ele vai usar. Ele vai usar, ele vai usar. Os caras não tem essas piadas de corno aí, né, velho? Isso aí é coisa de brasileiro, essas piadas de corno, o cara não tem. Os caras não tem, velho. Aqui nós tá cheio de piada de corno, velho. Aí ele já fica na gude, velho. Não tem charos, não tem chapolim, não tem ideia disso.